Oi meus amores, bem-vindos de volta à Cozinha da Quero e do Tudo Gostoso. Eu sou a Tata Pereira e hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha para quando a criançada vai lá para a sua casa, né? Um cachorro quente de forno, tamanho família, uma delícia meus amores! Então bora começar! Primeiro coloque duas colheres de sopa de azeite e refogue uma cebola picada. Depois misture oito salsichas cortadas e dois tomates picados sem as sementes. Então agora gente é só tampar a panela e cozinhar por cinco minutinhos. Aí é hora de você colocar meio sachê de molho de tomate e uma lata de milho quero e temperar como preferir. Uso duas colheres de sopa de cheiro verde, além de sal e pimenta do reino a gosto. Vamos então tampar e cozinhar por três minutinhos. Bom gente, normalmente em um cachorro quente a gente usa aquele pão molinho, sabe? Mas para essa receitinha eu gosto de fazer a minha própria massa para dar aquele toque especial. Para fazer a massa você vai bater no liquidificador. Três ovos, três quartos de xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de queijo parmesão ralado, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento, aquele que você usa para fazer bolo, tá bom? Vamos acrescentar então aqui pessoal, uma xícara e meia de chá de leite. Agora você vai bater por dois minutinhos até a massa ficar bem lisinha. Depois você vai untar a gente uma travessa com manteiga e farinha e vai despejar apenas a metade da massa. Você vai colocar o molho e vai espalhar por cima uma xícara de chá de mussarela ralada. Agora você vai cobrir com o restante da massa e vai levar lá no forno por uma hora e prontinho. E aí meus amores, gostaram dessa receitinha incrível? Bom, é uma ótima oportunidade para vocês experimentarem todos os produtos da Quero e comprovar a qualidade dessas delícias. Então se você fizer essa receitinha, já me conta qual vai ser o segredinho que você vai colocar, tá bom? Então é isso, beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!